Mulheres Maduras apresenta Diversidades Praianas. Bom dia, Mulheres Maduras. Hoje é de Cabo Frio. E hoje estamos com Patrícia. A Patrícia faz um trabalho totalmente diferente, mágico, maravilhosa. Ela não é Patrícia, não é? Fala um pouco da sua área. O que eu faço é hand-leving. Poucas pessoas conhecem hoje e que na realidade é um pouquinho diferente de caligrafia. Porque a caligrafia é a escrita, a escrita mais caprichada. E o hand-leving é desenhar as letras. É feito à mão, realmente. Tem quem faça no computador, mas o manual pode escalear, enfim. Mas é o hand-leving. E hoje está super em alta. A gente vê na moda, a gente vê em casamentos, na primeira, em tratamentos. E a Patrícia é super ousada. Ela já fez até em instrumentos, que nós vamos mostrar mais tarde pra vocês. Patrícia, como que começou essa arte? No meu caso? No seu caso. A rede social é uma fonte muito bacana, né? Então eu observando, eu sempre gostei de desenhar. Eu tenho um pouco de inclinação pro desenho. E de fazer umas letras, mais por ser professora, mais caprichadas. Quando eu comecei a perceber que isso estava aparecendo mais em revistas, em, como você falou, em tênis, em bolsas, em lousas, né? A lousa se torna uma coisa em voga pra casamentos. Eu comecei mais inclinada pra casamentos. Já fiz algumas coisas. Mas aí, um pede aqui, outro pede ali. E aí eu comecei a perceber que tinha um espaço pra se trabalhar nisso aí. E você sempre trabalha assim. Isso é dom. Mas a gente pode aprimorar, né? Exatamente. Isso é importante você falar, porque não depende só do dom. Lógico, quem tem inclinação tem um pouquinho mais de facilidade. Mas a verdade é que pra todo tipo de arte é prática. É treino. Na internet tem muito material bom mesmo. Mas o que eu percebo é que eu dei muita cabeçada e fiquei descobrindo coisas que não me custa nada ensinar. Tem a letra por cima, tem as letras de forma, tem os vírus. Infelizmente, no Brasil, acho que só tem um. A maioria deles são de fora. Mas que dá pra pesquisar. Principalmente na rede social. Tem bastante coisa boa. O seu público, são as crianças, os jovens, os adultos. Qual o seu público-alvo? Quem se interessa mais? Hoje, tem o trabalho com crianças, uma disciplina chamada Laboratório de Inteligência de Vida. E as crianças ficam vacinadas quando vêm desenhar. Eu desenho. Mas eu percebo que atinge vários segmentos. Irradia pra todos os lados. Então, tem pares de restaurante, pares de café, de bistrô, ou de uma logo, ou de uma vitrine. E eu tenho feito vitrines de confeitarias. Então, assim, tem um público bacana. E você é de Cabo Frio Meio Filho? Sou daqui. Nasceu aqui, foi criada aqui? Nasci daqui, criada aqui. E quando você se descobriu artista? Eu sempre gostei. Sempre gostei. Eu sou do tipo, quando eu vejo filme, em vez de eu ficar prestando atenção no enredo, eu tô prestando na decoração, na Majur, na Clarabóia. Então, eu sempre gostei. Então, mais por curiosidade, porque eu nunca fiz curso de nada. Essa é a preocupação. Não existe, pelo menos na cidade, o que proporcione ensinar, esclarecer, encaminhar uma pessoa pra fazer alguma coisa desse tipo. E às vezes a pessoa tem o jeito, mas não sabe como é que eu vou começar. Dá pra começar de qualquer jeito, até com caneta. E o legal é que qualquer lugar que você ande na cidade, que você fecha esses lentes, esses painéis, você já sabe que é da Patrícia, você identifica. Patrícia sempre foi aqui. Às vezes nem fui eu, mas as pessoas falam. Foi você que fez. Uma curiosidade, por exemplo, se eu encomendar pra você um painel. Patrícia, eu preciso de um painel hoje e tarde. Você precisa de um tempo pra elaborar. Preciso. Preciso. Até por acaso, eu tava aqui, por acaso mesmo. Eu preciso primeiro que a pessoa me diga o que é o tamanho, o material, se é um painel de MDF, se é tinta lousa. Tem um preparo, se é uma parede, se é uma vitrine. Fazer no olhômetro, às vezes dá certo, mas pra tudo é porque tem um planejamento. Então eu faço o esboço, vejo o que a pessoa quer. Por exemplo, tô fazendo uma hora, vou concluir hoje, de uma hora de cliente e ela tá vendo um café, mas com produtos veganos. E ela, muito clean, não gosta de muita informação, o Handleaven gosta muito de misturar fontes. A beleza do Handleaven é isso, mas ela não quer. Então ela pediu que fosse só com letras manuscritas, tudo bonitinho, então eu fiz o esboço. Ela gostou, pediu pra corrigir uma coisa ou outra e depois eu já comecei. Então isso influencia muito, tem que ter um planejamento sim. A gente pode então escolher a letra, o desenho? Pode! E um painel, por exemplo, ou uma parede? Quanto tempo você leva pra fazer essa parede? Isso é bacana perguntar. Depende muito das dificuldades, depende muito das fontes, depende de dificuldade. Não menos que cinco horas, porque o trabalho que dá é a metrificação. Então eu delimito toda a parede, isso também é uma dificuldade pessoal no curso, eu delimito toda a parede a partir do esboço e aí depois eu começo a escrever. Patrícia, eu trouxe um tênis, eu quero um tênis personalizado. Você personalizando esse tênis, qual a durabilidade do meu tênis? A caneta que a gente usa, ela é a base d'água, normalmente ela não sai. Toda tinta que você faz, customiza o material, é bom que não esfregue, mas pode customizar em roupa, em instrução, esse... Há pouco tempo eu customizei o violão, foi a primeira vez, ficou muito bacana. Ai, vamos mostrar! Isso! Isso aí que foi uma encomenda. Ficou. A proprietária do violão, uma menina de 15 anos, e ela me deu todas as dedos, todas as palavras que têm a ver com ela, e aí eu fiz, fiz o esboço, o tamanho real, e depois eu passei, fui no Thier, um amigo meu fez, ele laqueou, passou pra mim, eu escrevi com caneta posta, e depois voltou pra ele, pra ele hibernizar. Ficou, ficou muito bacana. E tem que ser profissional mesmo, pra não alterar o som, não modificar a dinâmica do violão, do instrumento. Então, muito obrigada por ter vindo aqui, não vou esquecer de vocês, vou mostrar pra vocês também como ficou. Esse vai ficar lindo. O quê? Eu esqueci. Vou perguntar uma coisa. Se inscreva e fique ligada! E aí E aí